Você viu Aves de Rapina e não entendeu direito o desfecho final do filme? O que aconteceu com Aves de Rapina? O que aconteceu com a Harlequina? Bom, nesse vídeo eu vou te explicar e também vou teorizar algumas coisas que podem acontecer em Aves de Rapina 2. Fala galera do Good Nerd, eu sou o Pedro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu não preciso nem falar, né? Esse vídeo aqui está repleto de spoilers sobre Aves de Rapina. Esse vídeo aqui eu acho que eu vou conseguir postar na sexta-feira, então amanhã vai ser minha análise completa com spoilers do filme. Então se inscreve aqui no canal pra você não perder esse vídeo e os demais que eu vou lançar aqui no canal, beleza? Bom, no final do filme, após as Aves de Rapina terem derrotado o vilão Máscara Negra, elas se separam, né? Mais ou menos se separam, porque Canário Negro, a Caçadora e a René Montoya, elas são Aves de Rapina, elas combatem o crime lá. E a Harlequina e a Cassandra acabam indo para outro caminho, afinal elas conseguiram pegar a grana do diamante, agora tão ricas e podem chefiar Gotham. Mas esse final daí deu algum propósito, eu vou explicar para vocês. Bom, logo no inicinho do filme é mostrado com bastante evidência que todas as coisas que a Harlequina fazia para o Coringa, que acabava levando o espelete zero e o Coringa, por exemplo, ela roubou o negócio, deu para o Coringa, e quem leva os espeletes pelo roubo? O Coringa. E nesse filme ela conseguiu essa tão sonhada emancipação, mas não foi uma vez não, foram duas vezes. Logo nas primeiras cenas do filme, ela fala que a única função de uma Harlequina é servir a um mestre. Ao longo do filme, ela descobriu que ela mesmo estava errada em relação a essa afirmação, afinal ela consegue a sua emancipação parte 1, como eu falei, ela tem duas, ela consegue a parte 1, quando ela se descobre que ela não precisa mais do Coringa para ser temida pelas pessoas, porque antes ela era temida porque ela era namorada do Coringa, as pessoas tinham medo de mexer com ela porque tinham medo do Coringa. Agora as pessoas têm medo de mexer com ela porque as pessoas têm medo dela porque ela é foda. Afinal, ela consegue acabar, matar o Máscara Negra e sua gangue sozinha, junto com as aves de rapina, com suas amigas aves de rapina, sem nenhuma intervenção, sem nenhum dedinho da ajuda do próprio Coringa. Ou seja, ela não precisa de ninguém, além dela mesma e, claro, às vezes dos seus amigos, para conseguir se defender e ter o status de temida. E a outra, a sua emancipação parte 2, é quando ela se descobre uma líder nata e uma influência. Afinal, ela acaba liderando ali no último ato final o grupo da aves de rapina, quem liderou os acontecimentos foram a Alequina, a Alequina que falou, você vai pra lá, você vai pra cá, a gente faz isso, a Alequina que ligou todo o plano, a Alequina que orquestrou tudo. Ou seja, a Alequina se descobriu como uma líder nata e como uma influência para a Cassandra, que ao longo do filme foi aos poucos se espelhando na Alequina, nos seus atos e tal. O primeiro do filme fica bem óbvio, elas se fantasiam iguais e tal, fica bem óbvio, que a Cassandra se espelha muito na Alequina. E como eu falei até, que pode ser que a Virgem Rapina 2, a Alequina, a Cassandra, vire a Alequina parte 2, né? A Alequina Junior, a Alequina Mirim, né? Vai que a Alequina crie uma escola de Alequinas? Sai crindo Alequinas, aí a Cassandra seja a primeira. Não sei. Mas, ou seja, a personagem que começou o filme chorando, né? Triste caso do Coringa, que ninguém tinha respeito por ela, só tinha respeito porque ela, tipo, era namorada do Coringa e aí as pessoas chegando do próprio Coringa, e não dela. Aí, ao final do filme, ela consegue ser temida, consegue matar o principal mafioso de Gotham, consegue ficar rica, né? Afinal, ela pegou esse diamante, né? Como eu terminava no vídeo com spoilers, pegou o diamante lá do Máscara Negra e vendeu e ficou rica, conseguiu sua emancipação, né? Se defendendo do Coringa. Você tem sido temida por ser você mesmo, por ser a própria Alequina, e se descobriu parte 2, sendo uma liderança e uma influência para a Cassandra e o grupo Aves de Rapina. E, ah, eu esqueci de mencionar, mas a Alequina, da Magro Robb, que vimos em Aves de Rapina, vai estar no filme Esquadrão Suicida, lá do ano que vem, o Esquadrão Suicida do James Gunn. Ou seja, muito provavelmente, quando ela e a Cassandra vão embora, e deixam os grupos das Aves de Rapina, ela vai para onde vai acontecer o Esquadrão Suicida do James Gunn. Aí, caso aconteça alguma coisa, caso aconteça alguma ameaça em Gotham, ela e a Cassandra voltam para o grupo Aves de Rapina, para acabar com ela e deter ela, beleza? E, bom, como eu falei, a Alequina e a Cassandra se separam do grupo Aves de Rapina, e sobra o grupo Aves de Rapina, composta pela Renée Montoya, Caçadora e Canário Negro. E, com isso, elas conseguem, sim, sem a Alequina e sem a Cassandra, sim, conseguir continuar combatendo o crime contra os vilões de Gotham. Até porque elas podem usar a habilidade de tiro e tal, essa maestria da Caçadora, podem utilizar as habilidades de lutas da Canário Negro, porque, porra, essa mulher não toca pra caraca. Meu Deus, que mulher é essa? Então, ela pode usar esse estilo, esse faro por investigação da Renée Montoya para desvendar e tal, e ir atrás de caso. Ou seja, as três ali têm habilidade de que juntas conseguem, sim, combater o crime sem a Alequina. É óbvio que, caso precise da Alequina, a Alequina vai voltar. Mas as três conseguem manter essa vigilância pela cidade sem a presença da própria Alequina. Bom, mas o que pode acontecer em Aves de Rapina 2? Eu pensei que não é teoria. Pode acontecer o seguinte, no final do filme mostra que a Alequina ficou rica. Ela pode, né, mostrar no livro de Aves de Rapina 2, a Alequina comandando o chefião do Gotham, ela ficou rica. E a Aves de Rapina combatendo o crime e tal. E nesse meio, já que o grupo da Aves de Rapina torceu uma líder, afinal, a líder era a Alequina, mas a Alequina no final se separou, pode ser introduzida a Batgirl, que é a líder do grupo Aves de Rapina lá nos quadrinhos. Tá rolando rumores que a Warner quer fazer dois filmes da Aves de Rapina, um e dois, quer fazer um filme das sereias de Gotham, e no final, na Aves de Rapina 3, vão lutar a sereia de Gotham contra a Aves de Rapina. É, vai ser interessante. É interessante, mas mesmo tem que avançar pelo segundo filme, que pode introduzir a Batgirl como uma Aves de Rapina oficialmente, é assim como nos quadrinhos. Pode mostrar a Alequina, a chefia do Gotham e tal, e às vezes voltando para o grupo Aves de Rapina para poder combater alguma coisa. Pode aparecer até mesmo um novo Coringa nesse universo da DC, que muitas vezes não será o Joaquim Fênix, porque o Coringa do Joaquim Fênix se passa, se eu não me engano, na década de 70, 80, 1090. E Aves de Rapina 2020, então, embate. Mas aí, vamos ver, que eu estou bem curioso. Eu gostei demais da Aves de Rapina, não é à toa que, se você já viu, minha crítica sem spoiler. Eu dei nota 9 de 10, nota 4 de 3,5 de 5, e minha crítica com spoiler, eu comentei muito mais por que eu gostei do filme, por que eu saí com um sorriso no rosto. Sabe, nada melhor do que você pagar o ingresso e você sair do filme com um sorriso no rosto, né? Essa foi a minha reação pós Aves de Rapina, então, eu estou bem curioso para saber o que pode acontecer nessa futura sequência. E olha só, lembrando que já no canal minha crítica sem spoiler, você pode acessar ela aqui no link na descrição, está bem bacana o vídeo, ou esperar para ver a tela final dele, beleza? E também, em breve, se você está vendo esse vídeo no dia que está sendo lançado, na sexta-feira, amanhã, no sábado, dia 8, só que eu acho que é dia 8, vai ser minha crítica com spoiler, analisando melhor o filme, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, que agora a gente está rumo a 2 mil inscritos. Aqui a gente fala muito sobre filmes, fala muito sobre séries, faz críticas, teorias agora, sobre filmes, sobre séries, listas, críticas, vale muito a pena. A gente vai bater essa meta de 2 mil inscritos aqui no canal, cara, é muito importante, conto com a sua ajuda. Também não esqueça de me seguir nas redes sociais. Aqui o Instagram do Good Nerd, onde eu posto tudo sobre filmes e séries, tudo do Good Nerd, onde eu posto minhas impressões, faço alguns comentários sobre filmes, algumas séries e tal. E aqui no meio, meu Instagram pessoal, eu estou sempre telegindo com vocês nos stories, mandando mensagem na DM, quem manda para mim, eu respondo. Então, pode mandar mensagem lá que eu vou responder, beleza? Mas foi isso, eu te vejo na próxima, valeu, valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!